Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo reforço de conteúdo do assunto equação de segundo grau na parte específica, relações entre coeficiente e raízes. Perfeito? Vamos fazer mais uma questão? É interessante a gente rever esse conceito, realmente aparecem muitas dúvidas nos alunos nas resoluções desse tipo de questão. Perfeito? Vamos lá, então diz assim, determinar o valor de m para que a equação 2x² menos, abre parênteses, 6m menos 9 que multiplica x, mais 27 igual a zero, tenha raízes simétricas. Quer dizer, aqui é bom lembrar que são raízes simétricas, né gente? Raízes simétricas são aquelas raízes onde uma é positiva e a outra é negativa. Ou seja, são raízes em que a soma delas dá zero. Por exemplo, menos 3 e mais 3, né? Menos 5 e mais 5 são raízes simétricas. Então, a grande característica das raízes simétricas é que a sua soma é nula. A sua soma é igual a zero. Perfeito? Vamos resolver, gente? A gente sabe que a gente resolve esse tipo de problema fazendo a relação entre os coeficientes e as raízes. Isso, olha só. Vamos lembrar qual é a fórmula que me dá a soma das raízes? É a razão entre menos b e a, ou seja, s é igual a menos b sobre a. No caso específico de nossa equação, quem será essa soma? Olha só, essa soma será menos, quem é o b? O b, olha só, é menos 6m menos 9, entre parênteses, tá bom? E tudo isso sobre o valor de a. No caso aqui, o valor de a é 2, perfeito? E com isso, eu uso menos com menos dá mais. A soma das raízes será dada por quem? 6m menos 9 sobre 2, tá bom? Vamos recordar também o produto, gente. Qual é o produto das raízes? Olha, p é igual a c sobre a. No meu caso aqui, olha, o produto das raízes será dado pelo termo independente, no caso aqui é 27, sobre o valor de a. O valor de a é o coeficiente de x2, é 2, perfeito? E aí eu já estou vendo o seguinte. Aqui eu estou preso. Eu tenho o valor de m prendendo a minha soma, mas eu não tenho aqui. Não é isso, olha só. O produto é 27 sobre 2. Então, desse. Provavelmente, eu vou usar o produto para saber quais são as raízes. Aqui eu não vou poder saber as raízes. Tá certo, então, gente? Vamos lá, então. Olha só. Se as raízes... Se as raízes são simétricas, eu sei que a soma delas é zero. Lembra que eu falei isso para vocês? X1 mais X2, então, é igual a zero. É um exemplo que eu já tinha falado. 3 e menos 3 são raízes simétricas, a soma dá zero. 2 quintos e menos 2 quintos também são raízes simétricas. E se a soma dá quanto? Dá zero. E aí, gente, eu falei que eu ia usar o produto, mas na verdade nem vou precisar usar o produto não, gente. Pela própria soma, eu já tenho a condição de saber. Se ele quer saber o valor das raízes e que as raízes sejam simétricas, basta que a soma seja zero. Então, é isso que eu vou fazer. A soma não é dada por 6m menos 9 sobre 2? Eu sei que isso tem que ser igual a zero. As raízes são simétricas. Então, eu tenho 6m menos 9 sobre 2 é igual a zero. 6m menos 9, é claro, é igual a zero, né? Olha só. Uma fração que é igual a zero é porque o seu numerador, desde que o seu denominador não seja zero, é porque o seu numerador é zero. Então, eu tenho que 6m menos 9 é igual a zero. E aí, vou levar o 9 lá para o segundo membro. 6m é igual a 9. m é igual a 9 sextos, dividindo ambos por 3, 3 meios. Essa é a resposta. O valor de m é igual a quanto? 3 sobre 2. Perceberam que aqui eu nem precisei calcular as raízes, gente? Só que é o valor de m, então nem precisei passar pelo produto, né? Que eu tinha falado que eu passaria pelo produto, mas na verdade nem foi necessário, tá certo? Então, gente, e aí, o que é que eu tenho agora? O que é que eu vou ter agora? Olha só. m é igual a 3 meios. Ou seja, o valor de m tem que ser 3 sobre 2, que eu posso também escrever como sendo m igual a 1,5, que é o valor, claro, né? De 3 meios. Perfeito? Então, minha resposta. m é 3,2, que eu também posso responder como sendo m igual a 1,5. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida, mais uma questão de equação de segundo grau, nessa parte, relações entre coeficientes e raízes. Perfeito, gente, o que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto, equação de segundo grau, está lá em nosso site. São cinco páginas só falando de equação de segundo grau, portanto vale a pena a visita do amigo. E o mais importante, o nosso site é totalmente gratuito, hein? São mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental e um site totalmente gratuito. Você pode, você fica livre, né? Para estudar o tempo que você achar necessário e pelos assuntos que forem interessantes para você. Perfeito, então, gente? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. É só clicar nesse link, tá certo? Esse link te leva a página, nessa página você, quando faz a sua inscrição, marca lá a opção Quero Ser Notificado. E a partir daí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.